Não invista na Bolsa de Valores. Você vai perder tudo. Uma hora falam pra você investir. Outra hora vende tudo. A Bolsa vai quebrar. A frase que eu mais ouvi falar, eu vou te ensinar a ficar milionário em poucos dias. É, nos últimos anos o discurso mudou muito. Sabe o que nunca mudou? Olá, meu nome é Thiago Reis, sou comandor da Suno Research. E hoje, temos início no nosso primeiro programa de fundamentos, onde nós vamos falar de investimentos com uma perspectiva de longo prazo e uma análise fundamentalista. Uma abordagem fundamentalista direcionada para aqueles que têm uma visão de longo prazo. É relevante para aquele investidor de longo prazo. Eu acho que essa sequência de vídeos me pegou de surpresa, que eu não esperava. Dá pra perceber algumas coisas. A primeira coisa é que eu acredito que poucas empresas no Brasil, não só no segmento de investimentos, mas nos demais segmentos, são tão fiéis quanto essa empresa é aos valores que ela segue desde o início. O investimento em ações é acessível a todos. Mas não tem discurso que supere os resultados. E isso a Suno tem entregado, ano após ano, consistentemente. Sabe o que mais está se repetindo? Ibovespa sobe e acumula alta de 26% em 2017. A taxa Selic caiu de 13,75% para 7% de gastos. Bom, bastante coisa. Ibovespa registra a terceira máxima de 2023. A inflação anual do Brasil volta para ficar abaixo de 5% pós 25%. O cenário de 2017 parece estar se repetindo. E aquele foi um ano interessante para quem estava com a gente. É hora de embarcar de volta para o futuro com a Suno. E descobrir os padrões do passado que vão impactar seus retornos no futuro.